ó tá ali ó ó daqui rapaz ó glória coisa boa olha acabamos de almoçar e vamos conversar um pouco aqui alô Erlaine, alô Natália alô Silvia Silvia Kerr, minha amiga de Curitiba gente boa da melhor calite cadê o Enio? o Enio no peixe dele não tem ninguém daqui a pouco joga lá pro outro lado ó gente vou entrando aí que eu vou cantar um hino aqui pra vocês mas vim aqui só pra agradecer a Deus pela nossa vida hoje é amizade da minha esposa Leila estamos em casa hoje aqui e 65 anos dela meia a sete eu vou fazer agora eu a gente casou muito cedo né então é hoje é dia de alegria Silvia Kerr, minha amiga gente boa lá de Curitiba falou Filinto tô ligado mandar um abraço pra Leide a Leide lá do Paraná também mandar um abraço pra Edília minha amiga lá de Foz do Iguaçu mandar um abraço pra todos os irmãos Josias aí de Foz do Iguaçu também e sua família e dizer que estamos vencendo a pandemia né vamos vencer isso eu já disse agora mesmo aqui que Deus só está só está indo embora quem está quem está no controle de Deus pra ir embora então se você não está nesse plano de ir embora você faz a obra do Senhor continua pregando o Evangelho firme então Deus vai se poupar pra você fazer uma uma obra bem maior do que tem feito agora ó com olha só como é maravilhoso vem servir ao meu Jesus ver a graça e o repouso e ficar aos pés da cruz pergunta que eu não posso responder Oh porque Jesus me ama eu não posso te explicar mas a ti também te chama pois deseja te salvar já cansado do pecado fui aos pés do Salvador e ali girou um fardo de tristeza e de dor vou repetir a frase do final pra você ó mas a ti também te chama pois deseja te salvar eu sou um privilegiado você também porque estamos vivos e cantando a Deus que tudo pode que tudo transforma que tudo faz por nós e outra coisa agora mesmo tem muita gente muitas almas que se perderam eu disse no culto ontem do Ficantá que o lugar que o evangelho tem mais valor não é no Brasil não é na China não é no Paraguai não é em nenhum país do mundo o evangelho onde tem mais valor é no inferno porque lá eles gritam muito quero eu quero agora eu quero Jesus e não tem mais saída então antes que venha esse inferno sobre a sua vida entregue a sua vida ao Senhor ah mas eu sou muito rico não precisa dizer de Deus você pode ser milionário mas você vai morrer e diz que depois da morte segue-se o juízo então se segue-se o juízo não precisa mais orar não precisa mais rezar não adianta mais rasgar o corpo chorando lamentando porque não volta não volta e vai pro juízo ou céu ou inferno esse é o evangelho franco céu ou inferno escolha aí é por isso que diz assim um hino meu amigo hoje tu tens a escolha vida ou morte qual vais aceitar amanhã pode ser muito tarde hoje Cristo te quer libertar ao fim dar o labor dessa vida quando a morte ao seu lado chegar que destino há de ter a sua alma qual será no futuro o seu lar meu amigo hoje tu tens a escolha vida ou morte qual vais aceitar vai morrer não adianta amanhã pode ser muito tarde hoje Cristo te quer libertar aleluia esse é o evangelho claro que prega a palavra e que adverte não adianta ter dinheiro não adianta ter carro bonito casa bonita não adianta ter finanças ter dólar ter bons restaurantes não adianta ser fino ter segurança carro blindado não adianta nada se você não se converter a Cristo como seu salvador você que está me ouvindo aí você vai para as trevas sem Cristo e lá você vai gritar 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 e ninguém mais vai poder fazer nada por você parabéns por ter dinheiro parabéns por ter segurança parabéns por ter tudo isso mas é preciso só uma coisa reconhecer que há um salvador um Deus poderoso que te criou e que você precisa voltar para ele com as suas duas mãos levantado dizendo na verdade eu tenho dinheiro mas o meu Deus é mais poderoso do que eu isso é que ele quer te ouvir viu entregue o seu caminho ao Senhor confia nele tudo tudo ele fará eu tenho vivido aqui até 66 anos e quase 7 e Deus tem me guardado em todos os lugares que vou em comunidade em favela com o meu armado na mão canto no meio do traficante lá do povo lá dando um tiro para o alto vão embora cantando e nunca me aconteceu nada nunca me assaltaram nunca me pararam na madrugada na rua com revólver nunca fizeram isso Deus sempre desvia a gente tem o perigo lá o anjo do Senhor vai vamos por aqui entra a direita que ali está o perigo vamos lá nós vamos afrontar o perigo a gente vai fugir dele então a gente foge do perigo a gente sai do perigo e Deus sempre tem nos guardado e eu cantei um hino ontem que o poder de Deus caiu na igreja o que Deus realizou em minha vida foi tão grande muitos podem duvidar ao chamado pelo mundo eu andava mas Deus mandou Jesus morrer em meu lugar só havia sofrimento em meu caminho ildito estava na escuridão através da morte dele no calvário pelo sangue dele tenho a salvação vamos lá ah, se não fosse a mão de Deus ah, se não fosse a mão de Deus fico imaginando onde estaria eu ah, se não fosse a mão de Deus é nessa mão que eu confio aí quando eu fiz eu picarei a outra parte a igreja pegava fogo gente chorando e eu dizia o que vou repetir pra vocês aqui agora é essa mão de Deus que está estendida sobre a sua casa sobre a sua família nesta tarde ela está estendida e não vai sair de lá até que todos se convertam e vão para os céus depois que vocês foram para os céus essa mão vai deixar tudo aí pra esse mundo perdido e nós vamos morar através dessa mão santa do Senhor nos levar para a eternidade onde viveremos para sempre eu gosto do evangelho que prega para a salvação das almas eu não gosto desse evangelho que fala sobre muita coisa ah, os teus sonhos matar os teus sonhos não desistas dos teus sonhos o sonho vai acontecer só vai acontecer quando eu e você buscarmos a face do Senhor porque a benção não vai cair do céu nas tuas mãos não não vai cair ela vai descer até a ti se você orar e jejuar e buscar a face do Senhor hoje uma moça mandou uma mensagem ela é do o número 93 deve ser do Pará e disse tudo o que eu queria antes de morrer ela está em um estado muito ruim de vida ela falou eu estou morrendo mesmo eu sei que eu vou morrer eu estou no fundo do poço e tudo o que eu queria era ouvir a voz desse cantor era tudo para eu morrer em paz e mandou a mensagem se você não vai morrer Isaías 58, 8 tem que ler Isaías 58, 8 pedir para ela ler então brotará a sua cura e a glória do Senhor será a sua recompensa a sua retaguarda eu disse eu disse para ela lê essa palavra aí que morrer nada você vai viver e aí ela está com certeza vai estar melhorando e vai mandar a mensagem para mim estou boa estou curada porque Jesus cura e liberta as pessoas Jesus cura quando eu falo nesse nome dá vontade de chorar porque esse nome é glorioso e tem poder e outra coisa chamo ele de Senhor tá eu chamo ele de Senhor e não aceito que ninguém chame ele de você ele é o Senhor dos senhores o rei dos reis para sempre é o Senhor e aí irmãos amados sei o quanto tem chorado tantos problemas assolando as nações enfermidade desemprego muita fome nos dias de hoje está se cumprindo gritos de guerra desesperos aflições mas ainda existe solução para o teu problema entregue a Cristo e ele pode resolver receberás a tua bênção hoje mesmo e no teu rosto um sorriso há de ter vai ele quer vitória vai chorando geme e chora quer vitória vai chorando geme e chora levanta a mão receba a bênção da hora é só pedir mas vai chorando geme e chora escuta com atenção as tuas lágrimas um anjo tem colhido agora e esse anjo tem levado até o trono do Senhor as tuas lágrimas e enquanto as lágrimas aí estão se derramando fique tranquilo porque ele derrama sua graça seu amor não tenha medo da tribulação da vida tribulação também passou nosso querido amado Senhor Jesus que sofrimento teve Cristo lá no Calvário sozinho como chorou por todos nós ali na cruz cantem comigo aí vocês em casa quer vitória vai chorando geme e chora quer vitória vai chorando geme e chora levanta a mão receba a bênção nesta hora é só pedir mas vai chorando geme e chora diga pra você diga pra você mesmo a minha vitória já está em minhas mãos diga isso com fé nesta tarde e tu dirás em breve quando eu fizer uma live naquele dia Deus carimbou a minha vitória quer vitória vai chorando geme e chora quer vitória vai chorando geme e chora levanta a mão receba a bênção nesta hora é só pedir mas vai chorando mas vai chorando geme e chora esse aqui é o esse aqui é o meu amigo Enio Santos a gente gravou um hino muito lindo quer ver ó e compus pra ele vou contigo pois agora tu és meu vou agora te usar para a alma então ganhar este mundo para mim então morreu eu agora digo assim Jesus Cristo vive em mim perdoou os meus pecados me aceitou o seu sangue a minha alma converteu venha faça como eu lá na cruz por nós correu agora escuta sem Jesus não dá sem Jesus não dá deu a sua vida para me salvar sem Jesus não dá e a minha paz eu agora digo assim eu por ele e por mim eu por ele e por mim vou seguindo todo dia por aí vou seguindo todo dia por aí não tenho que reclamar tudo bem comigo está minha vida eu dedico a ele minha vida eu dedico a ele fim vem comigo se libertar boa vida transpor não lembro mais saia dessa amargura meu irmão esse mundo traiçoeiro não tem paz esse mundo traiçoeiro não tem paz Jesus te amar demais seu amor seu amor te satisfaz sem Jesus vou cantar sem Jesus não dá sem Jesus não dá deu a sua vida para me salvar sem Jesus não dá faz sozinho vai embora sem Jesus não dá sem Jesus não dá deu a sua vida para me salvar sem Jesus não dá oh glória que coisa linda dá escuta eu vou trocar isso por músicas qualquer não letra para salvação quando Jesus salvou Paulo Paulo passou a salvar pessoas para Jesus Pedro Tiago João todos eram pregadores do evangelho diferente do evangelho de hoje que só pregam prosperidade e usa o velho testamento para contar história de Pedro aliás história de Noé história de Jó história de Jacó de Abraão contam isso contam isso histórias que vai dar no futuro vai dar uma benção na vida material aos que o evangelho tem que ser pregado com simplicidade com poder para a salvação das almas e é isso que estamos precisando ouvir pessoas puxando sardinha para agradar pastor alisando pastores para ter nome para cantar na igreja dele lá estou vendo isso muito aí os pastores endeusando tanto o homem e o homem se Deus dá um profeta para falar o homem manda calar a boca do profeta não sei que pastor é esse isso nunca foi pastor pastor é aquele que segue o evangelho que se Deus quer falar na igreja para usar um profeta para falar se for Deus a gente tem que abaixar a cabeça e dizer ah esme aqui senhor fala porque quem manda aqui é o espírito do senhor Jesus mas ninguém quer isso o evangelho mudou para palco é palco é luz é fumaça é tanta coisa é balé é calça rasgada é tanta coisa no evangelho hoje que está uma verdadeira balbúrdia é uma bagunça na igreja Deus vai cobrar dos homens que não ensinam nas suas igrejas vou repetir o senhor Deus vai requerer de quem não prega o evangelho da verdade o evangelho da verdade liberta transforma as pessoas o evangelho light o crente nunca se converte fica mascando o secreto na igreja batendo papo perna cruzada que não é pecado cruzar perna mas fica lá cruzar as pernas fica assim o oculto o tempo todo para ir embora porque foi o oculto você deve ir ao oculto para dar glória ao nome do senhor Jesus glorificar o nome dele e deixar Deus fazer não ficar andando na igreja eu falei onde na igreja eu fui cantar ontem eu fui cantar pessoal andando para lá e para cá com câmera filmando que negócio é esse vamos parar com isso vamos glorificar ao senhor vamos glorificar vamos levar o nome dele viemos daqui para isso aí sentaram todo mundo quietinho aí começou Deus falar fogo caindo gente chorando Deus quer ordem na sua casa mas essa bagunça que está hoje aí criança correndo para lá e para cá e os pastores não falavam porque o pai vai ficar zangado vai ficar zangado então não se vai se converter tem que se converter tem que ensinar a criança o caminho que deve andar é criança mas tem que ensinar quietinho na igreja está no culto fica andando ainda tem gente que pega o nenenzinho fica botando assim para o alto rapazinha assim ah meu nenenzinho ah nenenzinho não é hora disso não é hora de louvar o senhor cantar com autoridade desculpa se você não gosta dessa palavra mas o evangelho é assim se você é criança tem que escutar quem é de Deus ouve a palavra de Deus e se você não gosta disso você não é de Deus porque eu estou falando por Deus aqui e se eu não estou falando por Deus que a porta seja fechada para mim para sempre e que eu tenha uma enfermidade incurável que todos vejam que fui eu o culpado disso pode ver se não for de Deus se não for de Deus isso pode acontecer agora se for de Deus a igreja tem que entrar no prumo porque o negócio está feio o senhor está buscando a sua igreja e o povo está disperso o culto começa fica a gente lá fora batendo papo conversando nos corredores tem assento não senta fica lá fora em pé fica do lado em pé poxa que é isso vai lá na Coreia do Sul para você ver que é assim um bebe doido na Coreia do Sul 270 mil pessoas você não vê uma 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 pessoa só se mexer todos batendo palmas e cantando a Deus o tempo todo não tem ninguém buscando água não tem criança chorando não tem nada disso aliás a criança chorar não tem culpa é que tem a área das crianças lá tem tem aqueles que não tem então se uma criança chora no meio de um culto não tem importância uma criancinha está com calor às vezes está com enjoado está com fome agora se tem a área da criança tem que estar na área da criança e o pai tem que estar ligado na igreja para dar glória a Deus aí fica toda porta fechada não abrir porta por causa disso tem que servir a Deus com alegria chegar no culto da glória aleluia glória a Deus agora botaram a máscara que a máscara é estar e usar eu não uso mas tem gente que usa assim na igreja eu boto quando tem que botar eu boto quando tem que tirar eu tiro tem que cantar aí a pessoa fica aleluia oh não oh não faz assim amém e tapa de novo é até engraçado mas eu estou falando diante de Deus se isso que eu falei até agora não for de Deus que o Senhor feche as portas para mim que eu nunca mais cante e que venha sobre mim a maior enfermidade incurável do mundo e que eu morra devagar para todos saberem que eu estava falando que não era de Deus mas se é de Deus aceite isso porque isso é palavra que edifica a sua alma Jesus não veio para te dar uma casa não veio para te dar um emprego não veio para te dar um casamento bom ele não veio tudo isso ele dá porque ele é Deus de misericórdia e bondoso e rico ele veio para salvar a tua alma e ele quer salvar ele quer que a igreja pregue o evangelho e cante hino da harpa que não cante músicas que chamam Jesus de você para você Jesus estou fora estou fora não admito isso na minha igreja eu não admito pode admitir na sua mas na minha não aconselhar os jovens tem gente cantando com o joelho do lado de fora calça rasgada com o joelho do lado de fora gente esse é o evangelho que vocês querem não é a minha igreja a minha igreja é aquela de é aquela de de Filadélfia Esmirna mas as cartas as igrejas estão se cumprindo agora as sete cartas da Ásia estão se cumprindo agora eu sei as tuas obras eu sei que tens lutado mas também que toleras Jezabel mulher que engana olha aí é para a igreja o senhor escreveu as cartas para as igrejas não foi para o mundo não então conhece a igreja Laodiceia Filadélfia Esmina Teatira Sardo qual é a sua igreja eu quero estar na Filadélfia ou na Esmina uma das duas é a minha igreja sou quadrado mesmo pode falar que eu sou quadrado eu sei o que você está falando aí eu sou quadrado mesmo quadrado porque a porta do céu não é redonda não ela é quadrada e eu vou entrar lá a porta do céu é quadrada e é lá que eu vou entrar se você não quiser ir não venha a mim atrapalhar a vitória é nossa creio pelo sangue lá da cruz o evangelho é pregado com força pelo sangue de Jesus viu aí gente tem a música da hora não estou compondo não é só para você saber que Deus é comigo e é mesmo eu tenho pessoas que falam até que de vez em quando eu mando aí não sei o que não sei o que não ligo não a maioria diz assim isso aí irmão aí ó vamos conferir aqui olha só fala Deus olha lá Matos a paz do seu irmão ô glória eu sou quadrada também eu sou quadrada também olha lá ô glória olha aleluia olha a Deus eu recebo é verdade está aqui falando eita benção a Elines falou quem mais aí vamos falando vamos entrando aí é verdadeiro é verdadeiro olha aqui ó está falando aqui o pessoal é Silvia eita benção aqui a Gracinha Perreira de Santos isso mesmo está falando aqui é isso mesmo quem é crente concorda com isso aleluia boa essa palavra o Jonas 01114 está lá falando aqui ó quem é de Deus ouve a palavra de Deus agora você é crente isso e o culto só por ir ah eu vou culto aqui que eu tenho que é culto você não tem que ir porque é culto hoje você tem que ir porque você vai louvar ao Senhor você vai servi-lo com alegria com as suas ofertas com o seu dízimo ao Senhor isso é benção tem até alguém dizendo que o dízimo não é de Deus é de Deus sim Jacó disse isso Jacó estava tudo que o Senhor me der certamente eu lhe darei o dízimo para fazer a obra de Deus tem que fazer tem que manter eu não sou pastor mas eu também oferto de dízimo na minha igreja porque tem que ajudar a obra como é que vai manter a igreja a luz acesa o pessoal que arruma som tudo isso técnico de som como é que vai valer tem que pagar então a gente a gente é que paga todo mundo dá um pouquinho e a gente faz a obra do Senhor com alegria eu estou muito alegre por essa palavra posso cantar mais um aqui para vocês posso vamos lá isso ele saiu e voltou aqui é amor perfeito pode ser você vai cantar ele Deus tem se o Senhor passou em meu viver fico certo ele faz acontecer tenho paciência a pico a esperar cumprir tudo no momento vai chegar nenhum plano do Senhor pode ser frustrado se o Senhor chamou a mim fica do meu lado ouvido vou em frente a bênção vem Deus tem amor perfeito pra tu Deus tem amor perfeito pra tu ah deixa eu mostrar ela aqui peraí aqui ó é aniversário dela hoje tá ficando uma experiência 65 aleluia 65 anos de idade 50 de casado com Hélio tem 66 fazer 67 daqui a pouco à tarde faremos um bolinho um bolinho um guaraná vem uns amiguinhos aqui nós então é isso aí é isso aí né minha filha aí ó obrigado pelo carinho de todas todos agradeço todos todos de coração primeiramente a Deus né é 50 anos de casado é brincadeira dona você é benço casou tá casado e tá acabado oi vai lá meu amor vai lá tá Deus tem amor perfeito pra tudo tu tens um jeito não vou chorar só vou dizer sou mais que vencedor Deus tem amor perfeito pra tudo tem um jeito pra tudo tem um jeito não vou chorar só vou dizer sou mais que vencedor sou muito mais que vencedor isso é demais eita glória e aqui ficou bom tava ruim ó ficou na hora ó irmãos eu quero agradecer a todos vocês eu já disse aqui que eu nunca tinha pedido não sabia que vocês tinham que falar assim ah se inscrevam no meu canal me marque no instagram eu não sabia mesmo assim eu tô com setecentos e sessenta e tantos mil no instagram fora vocês né que vão marcar lá é isso adicionar ele segue ele me segue no instagram então é o seguinte eu vou agradecer aqui agora eu fiz uma placa ali um vídeo porque no dia primeiro de maio quando eu fiz a primeira live aqui em casa que vocês viram eu tinha treze mil inscritos no meu canal de youtube eu achei que era muito aí me disse assim Márcio você tem treze mil você tem mais nome do que muita gente você tem que pedir pra se inscreverem aí eu você ia pedir né eu eu pedi pra escrever se inscreverem agora já são cento e cinquenta e oito mil quase cento e sessenta mil eu quero te agradecer aqui quero mandar um abraço grande pra minha amiga Silvia Kerr uma grande cantora de Curitiba esposa do meu amigo Filinto Andréa Fontes gente eu estive num evento da Andréa Fontes fui cantar eu fui vê-la eu não fui cantar não fui pra vê-la cantar aqui em Itaguaí eu nunca tinha assistido assim a Andréa ao vivo uma hora de evento e eu posso falar pra vocês que foi um verdadeiro show Andréa Fontes é uma cantora extremamente profissional afinada simpática e além de uma crente simples e maravilhosa minha amiga um abraço um abraço pra você um abraço pra você Andréa se você estiver me vendo aí e também o seu esposo grande pegador o Miguel Deus te abençoe minha amiga mandar um abraço pra Silvia Carvalhas que é uma das maiores amigas que eu tenho também no meio gospel Cristina Mel que mora no meu coração o pessoal do L121 Renata o Arthur que são meus irmãos do peito me ajudam muito o Capuzo e a Capuzo e a Vera que são um casal glorioso pessoas muito bem dividida na vida mas são pessoas muito simples e gostam muito de mim o Capuzo tem uma empresa de uma empresa de vídeo e um estúdio de gravação que é um mundo onde os artistas seculares sempre gravam lá lá também com ele que é o melhor do Rio de Janeiro é o Capuzo com certeza e mandar um abraço para os meus amigos todos do Brasil o Enio San que é um grande cantor se você quiser um pregador simples que prega a palavra e o homem de Deus para cantar na sua igreja convida o Enio San o Enio San qual o telefone? vamos marcar o telefone como é que faz para marcar dar o telefone é 11? 11-9-8-4-4-4-8-9-6-7 11-9-8-4-4-4-8-9-6-7 vamos falar de Jesus 9-8-4-4-4-8-9-6-7 8-4-4-4-8-9-6-7 isso aí é São Paulo é uma pessoa maravilhosa tem feito umas lives segunda-feira na AD primitiva do Brasil a primitiva AD primitiva do Brasil e segunda-feira agora estaremos lá em Macaé vamos fazer uma não dá porque eu vou cantar naquela aula da live eu vou cantar segunda-feira estarei em Macaé se Deus quiser na próxima segunda-feira dia 22 na ADVEC 1 e na terça na ADVEC 2 e na quarta estarei em Cabo Frio fazendo um grande evento e domingo agora se Deus que domina oi pessoal de Campo Grande corre para a Cruz Madureira domingo agora estarei na Igreja Batista do Comari aqui em Campo Grande na rua do Comari 437 aqui do pastor Altacir Brum é nesse domingo muito obrigado pela atenção nem eu não sei o que é fazer live porque eu não tenho que anunciar até que tenho que anunciar para vocês esperarem mas eu não sei não agora se você quiser fazer amar mais o Matos vai lá no meu canal de Youtube se inscreva lá e toca o sininho e dá o like é isso? Matos Nascimento Oficial Matos Nascimento Oficial Matos Nascimento Oficial vai lá e outra coisa vocês não assistiram ainda o hino novo do videoclipe que está arrebentando resgatado revestido fui por Jesus assim revestido não revestido fui por Jesus me tirou da escuridão sem eu merecer me chamou hoje livre eu sou está lá no Youtube revestido fui por Jesus Ana Paula Magalhães minha amiga Deus abençoe ó dia 28 aí senador Canedo 28 e primeiro dia 2 é Chapecoça da Catarina e dia 3 São José do Vale do Rio Preto agora é tudo igreja não é mais show de rua é tudo igreja final do mês está em Goiânia também senador Canedo senador Canedo do Goiás é perto de Goiânia tá bom ó a gente se encontra lá Deus abençoe domingo agora no Comari na igreja Batista Comari em Campo Grande perto do INCS no Comari e segunda-feira em Macaé terça também e quarta Cabo Frio Deus abençoe a todos vocês por favor ouça o hino novo você vai se emocionar com o clipe que eu fiz na praia aqui perto de casa aqui no Grupo eu fiz um clipe lindo na beira do mar assim lindo mostrando o mar revestido fui por Jesus ouça aí depois que terminar aqui beijo no coração de todos e um ótimo final de semana pra vocês eu amo vocês é por isso que eu falo assim que quem fala assim quem prega assim gosta de cuidar das pessoas que servem a Deus quem ama cuida amém ó sou feliz sou feliz sou de Jesus Jesus é meu seu braço me compagina sou feliz sou feliz se queres também ser feliz aceite a Jesus vai no canal de Youtube e assista agora revestido fui por Jesus Matos Nascimento Oficial gente, segue lá I love you beijo no coração de todos muito obrigado valeu gente Deus abençoe onde é que termina aqui onde é que termina aí Deus abençoe